Só Quem Não Sabe Pois Todo Aquele Que Se Preza Tem Um Lar E Deixa Longe Sua Família Querida E Eu Sou Destes Mais De Tanto Viajar Vivo A Chorar Por Aí As Escondidas E Eu Sou Destes Mais De Tanto Viajar Vivo A Chorar Por Aí As Escondidas E Quem Não Chora Pra Estes Não Dô Razão Homens De Pedra Sem Amor No Coração Eu Sou Humano E As Coisas Lindas Adoro Por Isso Choro De Amor E De Paixão Eu Sou Bem Macho Mas Não Sou Destes Machistas Que Consideram A Mulher O Ser Menor Na Nossa Casa Reina Paz E Harmonia E A Cada Dia Nosso Amor Fica Maior Eu Sou Feliz Porque Amo E Sou Amado Sou Respeitado Pois Sempre Tive Respeito E Esta Vida Que Levo Me Satisfaz Pois Cada Um Faz Aquilo Que Tem Direito E Quem Não Chora Pra Estes Não Dô Razão E Quem Não Chora Pra Estes Não Dô Razão Homem De Pedra Sem Amor No Coração Eu Sou Humano E As Coisas Lindas Adoro Por Isso Choro De Amor E De Paixão Música Música Legenda Adriana Zanotto